E a atribuição de Fortaleza está em parceria com o TRE, realizando um mutirão para garantir o título de eleitor aos alunos da rede pública. Aqui em Fortaleza, todos os dias, quatro ônibus levam grupos das escolas até um dos pontos de emissão do documento. Letícia tem 17 anos. Pela primeira vez, a estudante vai poder participar do processo de escolha dos representantes em uma eleição. Ela aproveitou para emitir o título em um mutirão realizado em um shopping de Fortaleza. Escolher quem vai ficar no comando, quem vai comandar a gente, quem a gente vai botar lá no comando. Então, eu acho muito importante isso para nós jovens. Quem também saiu com o título em mãos foi o Arthur. É um ótimo momento poder tirar o título de eleitor, poder me promover como cidadão, poder fazer a diferença nas próximas eleições que virão, na eleição tanto de prefeito, como de governador, como de presidente, poder dizer que eu votei e que eu posso também cobrar do governo caso alguma coisa não venha como esperado. Desde a última quarta-feira, uma força-tarefa é realizada pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, para viabilizar a emissão do documento para os estudantes. A iniciativa faz parte da ação Escola Amiga da Democracia. Em todo o estado, há quase 130 locais como esse. O mutirão para a emissão do título para estudantes segue até o dia 6 de maio. Em Fortaleza, dos quatro pontos de atendimento, nós estamos mobilizando quatro ônibus por dia, para trazer quatro escolas diferentes a cada dia, nesse período de 24 de abril a 6 de maio, para garantir o máximo possível a oportunidade aos nossos estudantes do acesso à cidadania e o documento é exigido também para matrícula na futura universidade que eles vão cursar no ano que vem. Para todo cidadão, o prazo final para regularização do título segue até o dia 8 de maio. A orientação é não deixar para a última hora. Já se antecipe, nós estamos aqui com uma estrutura boa, ampla, confortável, especificamente agora no Shopping Rio Mar, mas nós estamos espalhados em vários shoppings da cidade, em vários locais do estado. Que é para não haver desculpa, né? O QR Code também está aparecendo aqui na tela porque a gente deixou no Portal GC+, a lista com os endereços dos locais onde você pode tirar o seu título de eleitor aqui em Fortaleza. Você também pode ligar para o número 148, que é o canal de agendamento do TRE. Liga, vê qual é o posto mais próximo de casa ou do trabalho e já deixa a sua ida marcada.